Este concerto musical é para comemorar o aniversário de independência do Cazaquistão. Um país que conquistou sua autonomia há quase 27 anos e que atualmente é a maior economia da Ásia Central. A expectativa para o futuro é ser ainda mais influente no cenário internacional. Hoje estamos entre os 50 países mais competitivos do mundo e até 2050 estamos esperando estar entre os 30 países mais desenvolvidos do mundo. O Cazaquistão foi o último das repúblicas soviéticas a se declarar independente. Apesar da longa distância geográfica, o país tem semelhanças com o Brasil. Porque é um país multiétnico, de grande extensão territorial e próspero economicamente, é um país que tem um potencial econômico enorme. São 25 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Cazaquistão. Os dois países têm ativa participação internacional em prol da paz e para o futuro pretendem intensificar os acordos nas áreas de agricultura e energia. No final deste ano, a ideia é assinar um memorando de entendimento de turismo. E em Brasília, a parceria é voltada ao intercâmbio cultural. O Cazaquistão tem sido um grande parceiro, foi um dos primeiros países a aderir ao Embaixada de Portas Abertas, recebendo alunos da escola pública que tiveram a oportunidade de conhecer a cultura do país. TV Suprem Para uma nova consciência, uma nova televisão. 給 a data de Anglicia Bolsonaro. TV Suprem